Olá, eu sou o Paulo Varela e hoje eu vou mostrar como fazer um currículo para quem é artista. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, quando eu postar um novo vídeo, você vai ser notificado. A profissão de artista não é muito diferente de qualquer outra. Você começa a carreira e vai avançando e acumulando experiências. A melhor maneira de registrar tudo é criando um currículo. Ele vai ser muito útil tanto para os seus compradores quanto para os seus curadores. Por isso, eu separei algumas dicas importantes de como montar um corretamente. Quando você for escrever seu currículo, coloque as informações em ordem cronológica inversa. As pessoas sempre preferem saber o que está acontecendo com você agora. Antes de eu começar a falar, não precisa notar nada. Eu separei dois modelos de currículo que você pode baixar no final desse vídeo. Bom, então vamos lá. Vamos dividir o seu currículo em seis partes. Parte 1. Exposições individuais. Essa é a informação mais importante de qualquer currículo. Aqui você mostra os momentos da sua carreira em que você vai ser o protagonista, ou que você foi o protagonista. Cada exposição deve incluir o nome da galeria ou instituição, o local e o nome da amostra. Se as exposições forem online, coloque o nome do site ou da galeria e o nome do evento. Parte 2. Exposições coletivas. No começo da carreira, essas exposições são super importantes. Não importa quantos artistas participaram com você. Mesmo quando as exposições são pequenas, quanto mais material você tiver, melhor. Conforme você vai crescendo na sua carreira, você pode manter apenas as exposições coletivas mais importantes que você já teve. Parte 3. Premiações. Aqui você adiciona prêmios, honras ou qualquer outra forma de reconhecimento relevante. Parte 4. Publicações. Coloque as críticas, entrevistas, livros ou catálogos relacionados a você. Para cada publicação, inclua título, autor, editor, lugar, onde foi publicada e a data. Parte 5. Coleções. Dependendo de quantas coleções seu trabalho faz parte, você pode agrupar tudo ou dividir em tópicos. Coleções de museu, corporativas, privadas e assim por diante. Parte 6. Experiências. Quando for importante, coloque no currículo suas experiências relacionadas com a arte. Se você tiver uma outra profissão que não seja relevante à sua carreira, deixe de lado. Por mais que você ache importante o seu ganha-pão, talvez ele não seja tão importante na sua formação. Coloque apenas as suas residências, cursos e palestras. Caso você esteja no início da sua carreira, coloque a sua formação em primeiro lugar. Não precisa colocar todos os cursos que você já fez. A sua formação vai ter menos importância à medida que você estiver melhor na sua carreira. Em alguns momentos, você vai poder mover este item para o final do currículo. De qualquer forma, não se preocupe caso você não tenha muita educação formal. Um monte de artistas famosos foi autodidata. Não importa quantos diplomas você tenha, o que mais importa é a sua arte. Não se esqueça de pegar os currículos. Eles estão no link nos comentários. Espero que sejam úteis para você. Obrigado e até a próxima. Obrigado.